A polícia registrou outra tentativa de homicídio em Patinga, né? Um homem de 48 anos, ele foi preso, suspeito de atirar contra um comerciante de 43. O caso aconteceu no bairro Veneza, na cidade de Patinga, e a vítima estava na porta do estabelecimento quando foi baleada. É isso, né, Gisele? É, inclusive, Nico, a vítima disse que guardava algumas mercadorias ali, e quando saiu, viu este homem na esquina e este homem sacou uma arma e efetuou um disparo e depois fugiu. O comerciante não foi atingido. Os policiais localizaram o autor do disparo, ele foi encontrado na casa dele e, segundo a polícia, ele estava com sinais de embriaguez. E aí, durante as buscas na residência, foi encontrada uma arma de fogo. Ele chegou a negar que tinha efetuado qualquer disparo ali no local, né? E também que não tinha nenhum tipo de desavença com este proprietário deste estabelecimento. A vítima também contou à polícia que este autor é um cliente do local, do estabelecimento dele, mas que desconhece qualquer motivação que tenha levado a efetuar o disparo contra ele. A perícia da polícia civil esteve no local, mas não localizou o projétil deflagrado e nem a marca do disparo no imóvel da vítima. Como eu já disse, né, a vítima esclareceu que este autor é um cliente do estabelecimento e que eles dois não possuem nenhuma desavença. Então, este autor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, a vítima também, para poder esclarecer o que motivou ali toda essa situação. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele. Para todo lado, confusão, né? Inclusive no Vale do Aço, né? Nossa, Deus. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras.